O time mais irritante do campeonato brasileiro, vou mandar fazer uma faixa, o Alvo vai intergar, o Vinícius vai mandar fazer, junto com aquele troféu do São Paulo, quando o São Paulo vai vencer. É o time mais irritante do futebol brasileiro, é o Atlético Mineiro. É o time que pega na bola e toca. O Révia para o Júnior Alonso, o Júnior Alonso para o Guga. O Guga... E a pior jogada que inventaram no futebol brasileiro, se vocês prestarem bem atenção, é a coisa que mais me provoca, que me irrita, que me deixa com vontade de desligar a televisão, é uma coisa que tem ocorrido com todos os times. E o Alonso, esse jogador que já foi do Fluminense, está no Atlético, é mister, é campeão desse tipo de jogada. Mas não é exclusividade dele, não. É aquele jogador de meio de campo, que está de costas para o gol adversário e de frente para o zagueiro dele. Aí o zagueiro dá a bola para ele, o que ele faz? Devolve para o zagueiro. Aí o zagueiro dá para ele, Ele devolve para o zagueiro. É aquele cara, ele não gira, ele não gira, ele não gira e parte para frente. Não. Então, a jogada mais forte no futebol brasileiro hoje, eu não sou estatístico, gostaria até de anotar, é aquele cara que está no meio do campo, devolver a bola, que ele está de costas para o campo adversário, para o gol adversário, e de frente para quem vem de trás. Ele pega a bola e devolve. Se teve uma hora no jogo do Atlético, que aconteceu cinco vezes isso, pim, pim. Eu acho que era jogo de ping-pongue, não era de futebol. Qual?